Um certo dia um homem esteve aqui Tinha no olhar mais belo que Já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar linda canção E já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nasceu em cada coração E compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Eu sempre faço dessa música a minha oração Sei que ele um dia vai voltar Sei que ele um dia vai voltar O que plantou O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si Tudo que ele deixou Não passou e vai sempre existir 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 Flores nos lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Lá, 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 lá Amém Valeu Deus te abençoe Amém